NUM PAÍS LONGÍNCO Num país longínquo, onde reinos são divididos ao meio, barcos piratas encantados são transformados em gelo e as cidades não conseguem despertar do seu eterno sono de inverno. Era uma vez um rapaz. Chamava-se Kai e era filho de um feiticeiro que fora transformado numa estátua de gelo pela Rainha da Neve. Troll! Vai procurar por toda a parte. Está feito. É queixa. Amanhã estou cá com o miúdo. Cuidado! Aguenta, Chiara! Não largues! Não quero voltar a perder-te! Chiara! Luta! Ataca! Larga-me! Eu não estou cá, tudo bem! Conheço os caminhos como a palma da minha mão. Partiu aqui, é? Cuidado! Então dividimos a rapariga ao meio. Ah! Vamos tentar a perder-te! Para onde mandaste o Kai? Para a Rainha da Neve. Local de nascimento dos Trolls. E desapareceram todos? Um sobreviveu. Ele era o mais forte, o mais corajoso. E além disso, ele é bem bonito. Mas então onde é que está esse Troll poderoso? E afinal, como é que tu vieste aqui parado? Amarrem este paciente. Sou um tipo burreiro. Perguntei à Chiara. Vem apanhar a rapariga! Troll idiota! Olhe-me! O meu nome é... Tu não vais vencer! E quem é que me vai impedir? Eu sei o que tenho de fazer! Precisas de força para enfrentar a Rainha da Neve. Vou dar no meu viado! Depressa, Ragnar! Mais rápido que o vento! Não consigo continuar. Sinto-me tão sozinho. Tu não estás só sem mim, Chiara. Enquanto te lembrares de nós, estaremos no teu coração. Aconteça o que acontecer, eu estarei sempre contigo. Snow, uma viagem heróica. Enfrentas a Rainha e confias num cão que fala? Oh, essa não sou nenhum cão! Brevemente no cinema.